Oi, nós vamos conversar sobre a classe das palavras que são conhecidas pelo nome de substantivo. E a primeira coisa que vem à mente de muitos quando se trata desse grupo de palavras, do substantivo, é que sua função primordial ou sua característica principal seria a de dar nome às coisas. Essa definição, porém, é um pouco imprecisa e é necessário avançar até na reflexão sobre o que o substantivo faz quando é inserido em um texto para que a gente consiga lidar de uma maneira mais produtiva e mais útil com essa classe. Então, pensando em princípio nesse nomear as coisas, nesse dar nome às coisas, Eu queria que você observasse essa paisagem aqui e pensasse em um nome que poderia ser dado a esse conjunto aqui de moradias. Bom, um primeiro nome que pode ser lembrado é a palavra favela. Também seria cabível aqui, para nomear o que você está vendo, a palavra comunidade. Mas volto a dizer, pensando naquilo que os substantivos fazem na comunicação, pensando no que os substantivos fazem no texto, Será que a palavra favela e a palavra comunidade aqui se limitam a dar nome para algo que já fosse pré-existente? Parece que não. Até porque a palavra comunidade vem sendo usada para, de alguma maneira, atenuar os valores negativos que foram associados à palavra favela. Quer dizer, quando se fala em favela, se cria uma imagem para o ouvinte do seu texto, para o leitor do seu texto, que evoca falta de saneamento básico, que evoca violência, que evoca condições de vida bastante sofridas. Enquanto a palavra comunidade parece se associar muito mais a um modo de vida em que as pessoas estão mais próximas, em que as pessoas têm até laços de amizade mais fortes, a ideia de comunhão aqui é evocada pela palavra comunidade. Claro que a realidade em si não vai ser alterada pela troca do vocábulo. Os problemas de saneamento básicos não vão ser resolvidos trocando-se favela por comunidade. Mas a impressão que se cria do local a partir do nome, isso sim, é bastante diferente. Não é à toa que alguém que queira amenizar os conflitos que existem nesse tipo de ambiente vai preferir a palavra comunidade à palavra favela. Nesse sentido, portanto, sempre tendo em mente os substantivos em uso, os substantivos nos textos, é possível afirmar que essa classe de palavra, o substantivo, vai além de dar nome. O substantivo cria uma interpretação sobre aquilo a que ele se refere. A palavra favela é um substantivo, a palavra comunidade é um substantivo, e a leitura que cada uma dessas palavras faz com que nós tenhamos sobre essa realidade, como você vê, é bastante distinta. Esse entendimento sobre o uso do substantivo nos textos é fundamental para que se possa fazer uma leitura mais crítica. É o que eu vou convidar você a fazer nesse exemplo que segue. É o título de uma notícia e ele diz assim Menor é detido após assalto com arma de brinquedo na Zona Sul. Na sequência, eu queria que você comparasse esse título ao próximo, que diz Adolescente pega carro escondido do pai e provoca acidente em São Paulo. Bom, nos dois casos, se trata aqui de jovens, e esse adolescente, segundo a notícia que pode ser encontrada na íntegra nesse link aqui, era também um menor de idade, não é? E tanto esse adolescente quanto esse menor estavam ali incorrendo em contravenções, né? Esse usando uma arma ainda que de brinquedo para cometer assaltos e esse dirigindo sem habilitação e provocando um acidente na cidade de São Paulo. Bom, em ambos os casos, poderia ter sido usado o substantivo menor, tanto para esse que foi detido, quanto para esse que pegou o carro escondido. Também seria possível usar a palavra adolescente aqui, em adolescente detido após assalto. No entanto, cada um desses substantivos cria uma interpretação sobre esse jovem de que se fala. Por quê? A palavra menor, esse substantivo, é muito associado ao universo jurídico, porque, afinal de contas, os menores de idade têm uma punição diferente dos maiores de idade. E, por conta disso, ele acaba assumindo uma conotação negativa, pois se fala do menor normalmente quando se vai tratar de algum delito. Já o substantivo adolescente, por não ter a mesma conotação, não cria uma interpretação tão negativa sobre esse jovem que provocou o tal acidente de que a notícia vai tratar. Então, se criam imagens diferentes e interpretações diferentes das coisas por meio dos substantivos que se escolhem. A partir disso, questionar por que determinado jornal preferiu o termo menor, o substantivo menor, ao tratar desse jovem? Por que um outro preferiu o substantivo adolescente ao tratar desse jovem? Leva a gente a pensar para além de o substantivo ser uma palavra que simplesmente nomeia. Mais do que nomear, ele cria visões de mundo, ele cria interpretações sobre a realidade.